Não me deixe só, que eu tenho medo do escuro Tenho medo do inseguro, dos fantasmas da minha voz Não me deixe só, que eu tenho medo do escuro Tenho medo do inseguro, dos fantasmas da minha voz Não me deixe só, tenho desejos maiores Eu quero beijos internáveis, até que os olhos mudem Eu quero beijos internáveis, até que os olhos mudem do escuro